A CRECHE Sonhei que voltei pra minha creche no Yolanda Opsi, em Araraquara. Estava com a minha mãe e eu já era adulta. Era um evento na creche. No sonho, eu vi todas as crianças que estudaram comigo dentro do parque. Elas estavam divididas das pessoas por uma película. Quando vi que minhas amigas e amigos da creche estavam lá, comecei a procurar minha criança. Eu lembro que procurei todas as crianças carecas porque assim, eu achei que eu me encontraria mais rápido. Minha mãe esteve de mãos dadas comigo o tempo todo. Teve muita paciência, esperando que eu me encontrasse e me dê o suporte. Todas as professoras me reconheceram adulta e me olhavam com doçura e faziam o mesmo com a minha mãe. O sonho acabou e eu não encontrei a minha criança. De noite vela ao sono De quem quer Firula pelas horas Da manhã Quando anoidece Quase Quer chorar Água dos olhos dela Secou Lalange Carinho Define a roupa Chorando O menino Queria voar Saudade Saudade No colo Mãinha Cadê Parece Um sonho Mas dói De longe Vela ao sono De quem quer Firula pelas horas Da manhã Quando anoitece Quando anoitece Quase Quer chorar Água Dos olhos Dela Secou Lalange Carinho Define a roupa Chorando O menino Queria voar Saudade Do colo Do colo Mãinha Cadê Parece Um sonho Mas dói Parece Um sonho Mas dói Mais dói Mais dói Mais dói 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 Obrigado.